Olá, como você está? Meu nome é Felipe Malafaia, sou seu professor de inglês e hoje nós vamos falar sobre should and must, dois verbos modais muito legais e muito importantes no aprendizado de inglês. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos ver que should é usado para dar um conselho ou uma opinião sobre o que se deve fazer. Então, é muito suave should, você dá uma opinião ou dá um conselho. A pessoa segue se ela quiser, se ela ponderar e ela chegar à conclusão de que deve seguir seu conselho. Olha um exemplo, he should go to bed earlier. Ele devia ir dormir mais cedo. Então, temos aqui uma opinião que eu tenho a respeito desse garotinho aqui que deveria ir, devia ir dormir mais cedo. Peguei uma capa de um livro infantil famoso nos Estados Unidos, just go to bed. Então, he should go to bed earlier. Outro exemplo está aqui, deixa eu botar aqui minha câmera. It's a good film, you should go and see it. É um bom filme, você deveria ir vê-lo. Então, aqui é um conselho que eu dou, é uma opinião, é uma recomendação. Essa é uma palavra mais apropriada, a recomendação que eu dou a respeito do filme. It's a good film, you should go and see it. Você deveria ir vê-lo. Então, should é igual a deveria. Devia também pode ser. E aí você tem o uso de should mais o infinitivo, porque é um modal. E como todo modal, ele é acompanhado de um verbo no infinitivo. Você usa should e mais um outro verbo no infinitivo. E assim você vai ter uma concatenação de ideias, uma sequência da ideia do que você deveria, a pessoa deveria fazer o que. E aí o que acontece é o uso de shouldn't. Vejam, shouldn't, should not, forma negativa, certo? Você tem o acréscimo de not, você pode contrair ou não, e isso é opcional, mas a forma contraída é muito mais utilizada, muito mais espalhada por aí nos países de língua inglesa, nos falantes de língua inglesa. E você tem aqui, you shouldn't do something, em que eu estou apenas colocando em parênteses, que aí você pode substituir aqui por qualquer verbo no infinitivo. Você não deveria fazer algo. E o que você não deveria fazer, eu dou uma opinião a respeito do que você não deveria fazer. E aí temos uma interessante colocação aqui, que é comum empregarmos think, achar, pensar, associado a should. Então, você pode, como você vai dar a sua opinião a aquilo que alguém deveria fazer, então você usa o verbo think. Por exemplo, I think you should buy some new clothes. Acho que você deveria comprar umas roupas novas. Então, olhei para a pessoa lá, está com as roupas meio assim, né, para baixo assim. I think you should buy some new clothes. Acho que você deveria comprar umas roupas novas. Eu, se alguém falasse para mim, falava, ou então compra para mim, né, você acha, né? Então, está gostando da minha roupa? Compra roupa nova para mim. I don't think you should work so hard. Acho que você não deveria trabalhar tanto. Então, aqui é uma opinião que eu dou a respeito do cara que trabalha. O cara que trabalha para pagar as contas, sustentar a família, e eu vou dar uma opinião dessa para o cara, né? I don't think you should work so hard. Mas, enfim, é uma maneira de você utilizar para dar a sua opinião. Então, você usa o verbo think e acompanhado associado a should. I don't think you should work so hard. Do you think I should buy this hat? Você acha que eu deveria comprar este chapéu? Então, agora eu estou pedindo a opinião, perguntando o que a pessoa acha que eu deveria fazer. Eu deveria comprar, você acha que eu deveria comprar este chapéu? E must, must é devo, deve, etc. É devem, devemos, ou tenho que, tem que, etc. No caso, temos que, né? Tem, eles têm que. Então, must tem a ver com obrigação. Veja, dever, ter que, traz um sentido mais forte que should, expressando obrigação. Então, should é mais uma recomendação, um conselho. Enquanto que must é mais uma obrigação. He must work to provide for his family. Então, tem esse negócio de, ah, não deveria trabalhar tanto. He must work to provide for his family. Ele tem, ele tem que, ele deve trabalhar para sustentar sua família. Olha, eu botei uma foto bem bonita, para ficar uma coisa poética para a aula. Flowers must have sunlight to grow healthy. Flores devem ter luz solar para crescer saudáveis. Então, é uma necessidade que elas têm. Must have sunlight to grow healthy. Resumindo, should é usado para recomendação, conselho e opinião. Must é usado para expressar obrigação. Ambos são modais e são acompanhados de um verbo no infinitivo. É isso. Espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê na próxima aula. Goodbye. See you later. See you later.